Música Olha aí galera da Nós na Fita TV, nós estamos aqui com a Luísa Serqueira da Total Bike que é uma garota antenada, fera do mountain bike, mas esqueceu o detalhe, o que foi? Mais importante, um grave erro, esqueci a sapatilha Pedalho cheio na Havaiana, querida, essas luncas que não tem cheiro Vai pedalear de Havaiana, é isso aí Olha aí galera da Nós na Fita TV, nós estamos aqui com a Elaine Navarro junto com o Cando, organizador da Pedalada das Meninas, que foi muito louco, né? Foi legal, não foi professor? Foi demais, né? Foi divertido Graças a Deus, foi um sucesso de novo De novo, e você vai ser um sucesso de novo, vai ficar entre as primeiras colocadas? Que na primeira etapa você ficou em segundo, se não estou enganada Fiquei em segundo, mas olha, hoje eu não sei não professor Eu estou com a coisa da Pedalada das Meninas, a gente perdeu, perdeu não assim Dedicou um tempão nisso, eu estou meio despreparada Eu pedalei muito pouco de lá pra cá, outras coisas pra resolver, então não sei Mas enfim, estou aí, vamos pedalar De um jeito ou de outro, eu tenho certeza que vai ser divertido Porque a paisagem do Japi é deslumbrante Então independente de resultado, pode qualquer coisa Eu acho que vai valer a pena só pelo lugar que nós vamos pedalar hoje É isso aí, bora pedalar Vamos lá Valeu Oi galera, nós estamos aqui com a Rollsely Souza, é isso? Isso, Souza Nossa, agora não é... Senhor Santos Senhor Santos Com o Renato Fagnoli aqui, o cara que toma uns rolos aqui do Samurai Você viu que ele está de bike nova? Nossa Senhora, hein? E aí Rosely, a expectativa da prova hoje, está sendo de menina forte aí Tá, mas assim, eu espero que o meu resultado seja melhor do que a primeira, professor A primeira eu fiquei em décimo segundo Nossa, o que aconteceu? Muita cerveja? Eu engordei seis quilos Nossa, foi Natal, né? Natal, Natal, Peru, não sei o que lá, champanhe, cachaça É... Vamos sentar aqui lá por mês entre as cinco, porque a Mariana está muito forte Está forte, né? Ela está ganhando, a Mariana Carcucci está nervosa Está muito bem, cara É... Espero daqui a uns meses que você está aqui É isso aí Renatão, e aí, como é que é a sua expectativa hoje? Que você andava ganhando todos aí, agora eu estou vendo você pegar uns quartos, um quinto Ficar fora do pódio, que negócio é isso? Você anda bebendo agora, cara? Não, é porque o pessoal que subiu, né? O pessoal da anterior subiu para mim e está ficando mais difícil É, tem uns caras bravos Está ficando mais velhinho, o pessoal mais novo está chegando na parada Tá certo A gente vai tentar subir no pódio novamente É isso aí, vão estar na torcida Se você está velhinho, mas eu não esqueço E a expectativa hoje de você com a pouca idade que você tem, já uma ciclista assim, meia metida, besta, descendo uns barrancos pesados, né? Conversando aqui com a Bruna Tijolinha aqui, uma grande fera do mountain bike, né? E tal, a expectativa para a segunda etapa do GP Raveli Ah, é boa, né? Vamos tentar enfrentar, vamos ver o que vai dar, né? Porque a concorrência está... Está brava, né, meu? Está brava Cheio de mina que pedala pra caramba, problema, né? É isso aí, garota Vamos fazer força, né? Boa sorte, é nóis Obrigada Olha aí, galera da Nossa Fita TV Nós estamos aqui com a Mariana Carcucci, campeã da primeira etapa Hoje tem mais garotos aqui querendo enfrentar você Está preparado para enfrentar essa mulherada toda? Estou preparada É? Você está afim de levar o título da etapa 2012? Do campeonato E você já está de 29 ou não? Estou de 29 Olha só, vamos ver aqui, olha a Mariana Carcucci de bike 29R E a diferença? Então, estou me adaptando ainda, mas estou achando a bike bem melhor É? É Para esse tipo de circuito, vai encarar bem Bom, a... Tchau 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 Tchau